Fala galera, chegamos então ao sétimo episódio de Succession, galera, e já tá acabando a terceira temporada, como passa rápido quando a série é boa, mas a real não é nem boa, né, ela é ótima. E galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, já coloca nos comentários o que vocês acharam desse sétimo episódio aqui, o grande aniversário do Candle, e se tá conhecendo agora o canal da Take, seja muito bem-vindo, aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada. E aí galera, vamos lá, vamos começar, porque essa crítica vai ser diretamente assim, ela não vai ter inserção de imagem, ela não vai ter vinheta, não vai ter trilho, não vai ter nada. Então assim, pra começar, uma coisa que tá me deixando assim, até um pouco repetitivo, mas eu tô entendendo muito que é essa decaída do que eles estão querendo fazer em relação ao Candle, né. Por que que tá sendo repetitivo assim, principalmente? Porque já é um ponto que eu tô colocando já, desde o terceiro episódio, o quanto que o Candle está se transformando, e ele tá realmente indo numa ladeira, né, e essa ladeira parece que não tem mais fim. Ao contrário do quanto parecia o final da segunda e o começo da terceira, que seria algo completamente diferente que fosse acontecer com ele nessa postura de batalha, principalmente contra o Logan. E não, ele tá numa ladeira pessoal, realmente, de consequências de todo esse ego que o consumiu em relação a essa tentativa dele de derrubar o pai, né, de tentativa de ter realmente essa vingança. E realmente isso foi mais um duro golpe nesse episódio em relação às consequências que vai ter pra empresa toda, inclusive, né, provocou aquelas reações, cara, muito boas, assim, muito engraçadas do Tom e do Greg, que, cara, é uma dupla que, assim, são duas pessoas extremamente, assim, diferentes que conseguem se completar, né, de tão, tão, tão diferentes que elas são, elas conseguem se completar. Nesse episódio, os dois personagens tendo aquele êxtase em conjunto, primeiramente, né, é muito engraçado, cara, é muito divertido essa felicidade do quanto conseguir se livrar de uma possível prisão e tudo mais, assim. E até eles chegam a repetir na festa também, cara, é muito divertido ver como funciona essa postura de ambos os personagens ali. E isso tudo é mais um golpe pro Kendall. E essa festa de aniversário, né, ele queria receber um pouco de amor, só que toda, como tá construído essa relação, é muito complicado ele receber qualquer tipo de afeto, né, perante ali, como tá colocada a relação dele com os irmãos, a relação dele com o pai, a relação dele com as mulheres, e principalmente a relação dele com os filhos também. É uma relação que não, não existe, né, é uma relação que só vai trazer pra ele essas consequências que ele tem, por exemplo, no final do episódio, de perceber o quanto que ele está sozinho em relação a essas pessoas que deveriam ser pessoas extremamente especiais. É um caminho que ele buscou também através desse conflito, através desse chamado de traidor o tempo todo. É um pouco, mas assim, dentro dessa confusão toda que é, né, esse alto escalão de cobiça, poder, tentativa de assumir o controle da empresa, tudo mais, questões familiares, alta sociedade, é uma confusão de elementos, assim, que se explica também por que o Kendall tomou muitas decisões. A gente entende muito bem, assim, na segunda temporada, o que que é que tá acontecendo e por que que ele decide, no final da temporada, tomar aquela decisão e tomar principalmente aquela atitude contra o Logan de pegar e colocar, né, tudo a público ali da maneira como ele faz. Mas a gente tá vendo cada vez mais episódio, episódio, essa desconstrução ainda mais forte dele. E vamos ver até que ponto que vai parar, porque a gente só tem dois episódios agora, pela frente, ainda não saíram as sinopse oficiais desses episódios, eu quero muito ver essa sinopse também, assim, de build dar uma controlada, ela não libera, né, com antecedência a sinopse ali, mas também pra entender esse desenho final desse arco, né, porque esse episódio, ele começa, querendo ou não, o arco final, tá, dessa terceira temporada aqui. Então vamos ver quais são esses passos, né, que eu acredito que o Kendall tem que ter uma transformação. E acho muito, tá, algo que tá sendo construído desde o começo dessa terceira temporada, que é em relação a Sheeve. A Sheeve, novamente, ela é golpeada por essa relação que o Logan criou de aproximação com o Roman e principalmente de estar sendo afastada de tudo que está acontecendo pelo Logan, né, essa represália que tem desde o final da segunda temporada e continua cada vez mais forte nessa terceira temporada aqui vai provocar, acredito eu, se eu realmente peguei, cara, qual vai ser esse ponto de virada em relação ao personagem que ela tem essa transformação, que ela se vire contra e daqui a pouco ela aceite a proposta que teve em relação ao Kendall do segundo episódio, que pra mim foi o último momento de sobriedade que aquele personagem teve, até agora quando ele reúne todos os irmãos ali dentro do quarto e das filhas, né, pra poder conversar e tentar mostrar quais seriam o lado dele, quais seriam as propostas dele pra relação de futuro da empresa, de comando da empresa, né. Então eu acredito que a Sheeve vai ter essa transformação. E aí sim, se realmente acontecer isso, vai ser um movimentar de peças gigantesco. Por que também a gente não vê nesse episódio essa relação das consequências do episódio anterior que teve de ela ter que apoiar contra a sua própria vontade, contra o seu próprio acreditar e ela, né, uma analista política como ela era antes de se envolver realmente nesse negócio da empresa, se aproximar realmente do pai pra trabalhar nesse futuro da empresa ali, de ter que aceitar a pessoa que tá sendo, né, apoiada pelo pai. Então é uma sequência de eventos que a Sheeve está aguentando, que daqui a pouco vai fazer realmente, né, ter essa transformação de personagem e esse arco dela seja realmente pra ficar contra a Erogan, contra o Roman e, obviamente, se aliar ao Kendall. Porque daqui a pouco o inimigo do... o meu inimigo, né, é muito mais... vai virar meu amigo em relação ao meu próprio amigo anterior, nessa questão de vingança e tudo mais. Então, esse movimento de peças, né, dentro da própria família Roy é algo extremamente verossímil de acontecer novamente e novamente e novamente. E, obviamente, pra nós, espectadores, cara, é muito legal a gente ficar teorizando e ficar tentando entender quais são as nossas próximas peças, né. E de quanto que o Roman também, em tudo isso que tá acontecendo, tá cada vez mais forte, porque ele consegue cada vez mais crescer e cada vez mais a série tá dando espaços pra ele mostrar um outro tipo de Roman. Aquele Roman que consegue ser perspicaz, aquele Roman que consegue ser estrategista pra conseguir os objetivos sendo impostos, ele colocasse pra que ele precise atingir. Que antigamente ele não conseguia atingir e agora ele tá atingindo. E atingindo até com uma certa capacidade incrível de negociação como ele não tinha antes. Então, são essas construções que a gente tá vendo dentro da própria família e essas diferenças quanto o poder de temporadas, né. Da primeira, quem tava ali era muito mais o Kannon, da segunda era muito mais a Steve, agora tem muito mais pro Roman. O Conor, cara, é aquela coisa, cara. Pra mim, o Conor vai acabar sendo ainda um candidato muito forte à presidência dos Estados Unidos. É esse desenho que tá acontecendo. pra colocar a situação tão absurda quanto aquele personagem ali que a gente conhece. Que é um completo personagem. Não vou dizer abubado, mas, cara, ele tem tudo pra ser. É aí que tá, ele tem tudo pra ser. Nas maneiras como ele coloca suas ideias, quais são seus objetivos. Ele tem muito um perfil, assim, que não é aquele político ideal pra comandar um país como os Estados Unidos, né. Mas, nós conhecemos muito bem também a história recente da política americana. Então, isso representa também um pouco dali. É algo que a série quer falar também. Muito, né, em paralelo, assim, mas ela tá, querendo ou não, tocando em alguns pontos também. Pra gente entender, né, e ter essa lembrança da realidade do que tá sendo representado na série também. Mas, galera, foi um baita sétimo episódio. E, galera, só faltam dois episódios, umas duas semanas pra gente ter aqui do Succession. Coloca nos comentários, tô louco pra saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse episódio aqui. E não esqueça daquela ajuda que é mega importante sempre. De curtir o vídeo, assinar o canal e, cada vez mais, a gente ter mais amantes aqui dessa grande série da HBO, cara. Pra gente poder conversar, poder debater e tudo mais. E, galera, lembrando que, obviamente, semana que vem, no oitavo episódio e penúltimo já, dessa terceira temporada aqui, vou assistir, já vou vir direto aqui pra gente poder conversar. Tegu 04, Viva o Sonho, aqui!